E aí galera, beleza? Aqui está o Jornoxville e hoje eu vou mostrar pra vocês o trailer do Nikkali O novo personagem inédito do Street Fighter V Ele foi apresentado ontem no campeonato do Ultra Street Fighter IV na EVO 2015 E vocês estão vendo ele, esse cabeludão muito louco E quando eu vi ele assim, eu não gostei muito não, mas aí ele foi lá e... PEM! Viu o super sadinho lá e... Ficou muito top, muito top louco Olhem aí, esse cabeludo ficou muito animal galera Os golpes dele também estão massa, mas... Espero que ele não vai estar na Beta, que vai começar agora no dia 23 e vai estar no dia 28 de Julho É, mas eu tenho outros personagens e vou estar gravando aí pra vocês É... Espero que tenham gostado, deixem de avaliar Se possível, comentem aí embaixo E... Até o próximo vídeo PICALI WINS COMPANY 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 CO secol Obrigado.